Vamos achar o tucano fulano fácil. Ele não se escondeu nos arbustos mais profundos, duros e espinhosos do mundo. Entra aí! Bom, é isso aí. A mente criminosa perigosamente esperta e mentirosa voltou para a gaiola. É, parece que vocês dois são espertos demais para mim. Não dê ouvidos a ele! O que estão esperando? Encarcerem-me, aprisionem-me, joguem-me na gaiola e me deixem apodrecer. Eu imploro. Mas Timon, ele já está na gaiola. Não seja ridículo. Ele não ia implorar para ser preso se já estivesse preso. Mas ele está dizendo que dentro é fora e fora é dentro. Mas fora é fora e dentro é dentro. Como sempre foi e não ao contrário ou pois como ele está dizendo. Cuidado, Pumba. Você vai ter um troço. Agora entra aí! Entra! 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 Vamos! Vamos! Vamos sair daqui! Vamos dar um fora! 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 Para de me empurrar! Adeus! Droga! Para dentro! Se escondendo dentro de um vulcão em erupção, né? Mas isso não nos enganou! Parece que vocês são espertos demais para... N é ótimo! Eu não vou cair nessa de novo. Não uma segunda vez. Pronto! Isso vai cuidar do Capitão Mentira! Timão! Timão! Puxa! O que é que ele está fazendo? É linguagem de sinais! Não olhe para ele! O que ele está dizendo? Não traduza! Está dizendo que ele... É... O Papai Noel? Não acredite nele! E que tem que entregar presentes para as criancinhas boas deste planeta carinhoso que nós chamamos de Terra! Vai, Papai Noel! Vai! Paz na Terra! Aos homens de boa vontade! Ele não é o Papai Noel! Não seja ridículo! Claro que ele é o Papai Noel! Olha só as penas coloridas! E o bico especializado em formato de serra! E os olhos... Droga! É... Bom... Vamos pegá-lo! Mas pra quê? Ele vai conseguir fugir de novo! E de novo! E de novo! Eu não aguento mais isso! Mas, Pumba! Se os abutres voltarem e o Tucano Fulano não estiver na gaiola... Nós vamos ter... Coisas horrorosas e indescritíveis! Falando do diabo... Mamma mia! 3,8 segundos após... Nós voltamos! É, pra procurar o Tucano Fulano! É! O Tucano Fulano está... Aí! Que bom que pegaram ele de novo! Parabéns, Pumba!